Fala, galera! Hoje eu vou falar um pouquinho dos meus troféus. Em um outro vídeo, a gente falou dos capacetes. Quem não viu aí, o link vai estar aí embaixo. Tem uma história super legal. E aí me pediram, quando viram a estante dos troféus, de falar sobre alguns. São muitos, eu tenho quase 400 troféus durante a minha carreira inteira. Então, a gente tem alguns aqui, que em casa, eu e a Lauren, a gente, lógico, não conseguiu colocar todos os troféus aqui. A gente tem um pouco na garagem, um pouco aqui, tem um pouco guardado. E os que estão nessa estante aqui, principalmente, são os mais importantes. Então, eu vou começar com os das 24 horas de Daytona. Esse troféu aqui a gente ganhou em 2015. Eu, Kyle Larson, Scott Dixon e Jamie McMurray. Então, uma história muito legal, que a gente estava, na verdade, a gente correu com um Riley Ford, que ninguém sabia ainda. O motor daquele carro, era o motor que a gente ia fazer, correr o ano seguinte, com o Ford GT40, que foi o retorno do Ford GT40, nas 24 horas de Daytona e de Le Mans, que a equipe acabou ganhando. Então, a gente tinha um segredo ali, que ninguém sabia, mas a gente sabia muito legal. Não só o troféu, a gente também tem o Rolex Daytona, que hoje não está aqui comigo. Então, uma ironia do destino, esse ano, ano passado, depois que eu aposentei, eles anunciaram que o Kyle Larson vai fazer as 500 milhas e a Coca-Cola 600, que é em Charlotte, de Nazca, no mesmo dia. E ele vai correr no carro que eu aposentei. Então, a gente já se conhece bem, tivemos uma vitória muito legal. Aqui, como todos sabem, o meu Baby Borg, o meu troféu de Indianapolis. Aqui, ó. Ele é o troféu mais importante da minha carreira, uma história muito legal de vida, de promessa para o meu pai, para quem conhece a minha história aí, sabe o quanto esse troféu foi e é importante para mim. A história mais legal é que o Léo, meu filho, é o único, a única criança que tem um Baby Baby Borg, de uma aposta que eu fiz com ele quando ele era moleque. E o pessoal da Borg Warner deu esse de presente. Aí, agora, o seguinte. Esse aqui, ó. Troféu do campeonato de 2004 da Fórmula Indy. Ele é bem simples, a gente tem até uma limpada, tá meio que passou, é K.O., K.O. que fala aí no Brasil, né? E, cara, uma temporada que a gente dominou, eu terminei todas as voltas de todas as corridas. E isso nunca tinha acontecido antes, eu acho que agora já até conseguiram fazer igual depois de alguns anos, mas... Meu primeiro campeonato mundial, um campeonato que foi super especial para mim, me firmou aqui nos Estados Unidos como um piloto profissional e já um piloto campeão. Então, um título muito legal. Aí, a gente começa a pegar aqui, ó. Tem um pouco de tudo. Aqui são os troféus que a gente chegou entre os três no campeonato. Você vê aí, segundo, terceiro. Em 2005, 2007 e 2008. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Meu troféu de novato do ano na kart 98. Eu e o Hélio estreamos. Esse troféu também. Super especial, porque a gente não teve nenhuma vitória naquele ano e um ano de estreia. Esse aí é o troféu que qualquer novato quer ganhar. Minha primeira vitória. Aquela famosa não perde mais, perde sim, perde sim. Vai contornando a culpa número 3. Vai ganhar a reta dos box pela última vez. Não! Perde, perde, perde! Passa! Passa, Tony! Passa, Tony! Passa, Tony! Passa, Tony! Passa, Tony! Não! Não perde mais, Tony! Caralho! Cara, e esse troféu é o seguinte. O troféu original, se vocês assistirem a vitória, ele é deste tamanho. E eu tô achando que eu vou levar aquele troféu pra casa. Se vocês olharem eu descendo o carro, eles me entregam o troféu. O troféu era tão pesado que quase cai. E aí, cara, fizemos o pódio, eu tava descendo o pódio me entregar a miniatura. Essa corrida, gente, foi a época que a kart ia indicar, se dividiram. E ela, supostamente, seria as 500 milhas de Indianápolis da kart da Champions Cup. Era nada, né? Porque não teve valor nenhum. Uma outra vitória muito especial do Japão. A Honda não tinha ganho ainda no Japão. A gente foi pra lá vários anos. Uma coisa de 300 milhas. E eu ganhei. Na verdade, esse aqui é um dos troféus. Tem outro que é um samurai, que depois eu vou mostrar pra vocês, que complementou esse aqui. E um quadro, gente, gigantesco, que a gente não sabe o que é. aí, e pra trazer esse negócio na mala? Rapaz, e não dá pra votar no container da equipe, porque tem tudo que declarar, tá? Então foi, ganhou uma bola de boliche que o Caio também teve que trazer. Esse aqui, ó, é o troféu, junto com aqueles outros lá, de vencedores. 2007. 21 de abril de 2007, a gente fez o pessoal da Chevrolet comer sushi. Certo? Ganhamos a corrida, a Honda ficou super contente. Minha única pole em Indianapolis. Mai de 2005. Troféu também super especial. Do lado do chefe. Perto do meu capacete, que eu corri a minha última corrida de índio. E por aí vai, ó, gente. Tem aqui, ó, também tem alguns... Esse aqui é um bicicleta que eu ganhei de um Brothers Aston, meu chamado do Santos, de aniversário. Sampitch de terceiro lugar. Esse não é o que a gente fez em um, dois, três. Milwaukee, a corrida que eu ganhei. Aí tem o Tony Canaan das 500 milhas e o Tony Canaan aposentando. De novo, Sampitch. Foi uma das coisas que eu mais tive pódio. Aí aqui, Milwaukee de novo. Milwaukee de novo. Miami. Uma corrida que... Essa corrida o Benito vai lembrar. A Danica me... A gente bateu. Essa corrida aqui, ó. 2 de outubro de 2010. Estou no grid. Um senhor advogado de Marco Andretti fala assim pra mim, quando acabar a corrida, você perdeu o emprego. Aquela história lá. O cara que está filmando ali atrás, tinha acabado de ser empregado. Quase perdeu o emprego também. Tio Beni. E aquela coisa a gente bateu. Eu e a Danica. E o Beni vai lembrar disso aí. E eu dei um fechadão nela. Na verdade, porque ela já está brava. E ela acabou me passando. Chegou em segunda, eu cheguei em terceira. Na minha entrevista, eu disse que o meu spotter não tinha me avisado. Lembra disso? E aí, meu spotter desceu e me mandou-lhe um dedo. Porque, na verdade, ele tinha avisado. Então, meu brother até hoje, ele é spotter do... Foi spotter do... Spotter é aquele cara que fica lá em cima, né, gente? Não sei como é que fala em português. Falando no rádio lá, inside, outside, dentro, pra fora. Ele foi... Ele hoje é... Continua trabalhando na Pense, que foi no Pagino um tempão. Mas, enfim. Cara, Toronto. Não, Montreal. Coisa de Montreal. Aí, temos... Milwaukee de novo. Meu nono lugar no campeonato. Isso aqui é de campeonato. Eles dão o troféu até o décimo. Na kart. Outro do Japão, não pode ir de terceiro. World of America. E, de novo, uma corrida de Long Beach. Esse aqui é super pesado. Eu ganhei esse ano. Gente, isso aqui é o seguinte. 20 anos de 711. Isso aqui, qualquer pessoa que faz 20 anos dentro do 711, ganha isso aqui. Funcionário e tal. E, cara, eu fui pra lá, esse... Ficou até arrepiado no começo desse ano. e o Joe DePinto, que é o... o CEO já há 17 anos, me entregou isso aqui. Então, tá dizendo assim. Obrigado por fazer parte do time do 711 por 20 anos. A sua amizade, o seu bom coração, a sua humildade, a sua garra, perseverança e o seu comprometimento pelos seus fãs inspiraram todos nós. você é um campeão incrível e a gente te ama. Oh, thank heaven, TK. Cara, muito especial. Então, essa aqui foi um pouquinho da história. Pra vocês que estão curtindo o canal, curtiu o vídeo, aperta aí o botão de subscribe, dá um like pra nós. A gente está tentando aí chegar aos 100 mil seguidores. Estamos pertinho, 93 mil e pouquinho. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido. Com certeza foi os troféus mais importantes que eu já tive. Pra finalizar, não sei se dá pra mostrar aqui, ó. Esse é o carro do Não Perde Mais. Eles fizeram especialmente pra mim. São 12 carros que existem no mundo desse aqui. É o carro do McDonald's. É a minha primeira. Valeu, gente. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Vejo vocês já, já. E' goto. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti